Eita, sou! Tá chegando o inverno! O frio vem com tudo! Fica a frente mais da conta! Mas ainda bem que aqui na minha cidade tem a loja de blues de frio! Que esquenta até o dedão do pé! Aqui não passa frio não, sou! Que esquenta até o dedão do pé! Blues de frio! Estúdio Cabine da Voz. Criatividade sempre! WhatsApp 33984123811 ou 33984607567